A Amanda representa amor, né? Ela era uma pessoa muito especial, muito amável. Todo mundo gostava dela. E a gente quer justiça, né? Porque ela não merecia isso. Não merecia mesmo. Brunoso, esse acidente foi às 11h40 da noite, aqui no Pistão Sul do Gama, bem em frente à quadra 2 da cidade. A vítima, Amanda Rocha do Nascimento, 21 anos. Ela estava em uma bicicleta. Passava aqui por esta avenida, que inclusive está em reforma, quando foi atingida em cheio por um Fox Prata, que passava exatamente neste local aqui. O Fox Prata ainda freou, mas Amanda caiu a poucos metros. Ele ficou no local prestando os primeiros atendimentos e acionou o Corpo de Bombeiros Militar do DF. Os bombeiros vieram até o local, prestaram os primeiros socorros e encaminharam Amanda para o Hospital Regional do Gama. Foi apurado que o condutor do veículo que se envolveu no acidente é inabilitado. Ele se apresentou aqui na delegacia após os fatos. Como ele prestou pronto e integral atendimento à vítima, ele não foi autuado em flagrante. Dessa forma, foi instaurado um inquérito policial para apurar as responsabilidades desse acidente. E constatada a responsabilidade penal dele, ele poderá responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor pela qualificadora pelo fato de ser inabilitado. A vítima foi encaminhada para o hospital da cidade com o braço, o joelho e o tornozelos machucados. Além de ter um trauma craniano, segundo a corporação, ela deu uma primeira parada cardíaca assim que deu entrada na unidade hospitalar. Os bombeiros conseguiram reverter o quadro, mas minutos depois, ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no hospital. Ele disse que trafegava pela pista, pelo pistão sul do Gama, quando de forma inesperada, a ciclista trocou de faixa sem sinalizar. Ele ainda tentou frear, mas não conseguiu, acabando atropelando-a. Ele tirou a vida de uma pessoa que não merecia morrer dessa forma e está impune. E a gente quer a justiça, né? Nada justifica uma pessoa morrer assim, dessa forma e quem matou sair impune dessa forma, né? O autor é o Vinícius Monteiro do Vale, 18 anos de idade. A polícia também quer saber de quem é esse veículo e quem foi o responsável que emprestou para ele dirigir, mesmo sem carteira. DF Alerta, a Real, sem caô. DF Alerta, 08, 1h Tchau.